E aí, Majão, fosse pra onde ontem? Ai, fui conhecer o tal da CH. Tá doido, mano. Lá é loló demais, homem. É homem com homem, mulher com mulher. E os cabais ainda acham pouco e vai pra tal da rua da areia. Aí eu desmanto ele vai até de manhã.